Oi, meu nome é Lisiane, sou dentista em Passo Fundo do Rio Grande do Sul, trabalho com ortodontia já há mais de 10 anos, mas ainda tinha muitas dúvidas, insegurança na hora de planejar os casos, de executar os casos mais complexos. Aí eu conheci as dicas, os vídeos de dicas do professor Helio Venâncio na internet, comecei a acompanhar e aplicar aquelas pequenas dicas no meu dia a dia. E vi que facilitou muito, também gostei muito da maneira como ele colocava, de uma forma bem simples, bem próxima. E eu me inscrevi, então, para fazer o curso completo, a Ortodontia Clínica Essencial. Já faz mais de um ano que eu estou fazendo e tem sido muito bom. Além das aulas da plataforma do curso, as aulas ao vivo para tirar dúvidas, o grupo fechado com os colegas e o professor para discutir os casos clínicos que a gente tem na clínica, tem me dado todo o suporte que eu estava precisando no momento. É muito bom porque tem a sensação que você não está mais sozinho no consultório, você está trabalhando com uma equipe, te ajudando a fazer os seus tratamentos. E isso foi transformador. Todo o curso, a maneira como o professor fala, ele realmente descomplica a Ortodontia, ele faz parecer muito mais fácil, ele organiza os pensamentos da gente, a maneira de trabalhar. E eu tenho me sentido muito mais confiante, segura em fazer os meus planejamentos, a conversar com o paciente sobre o caso, a explicar e a conduzir os casos. Indico muito o curso do professor Helio Venâncio, para os colegas que querem fazer uma Ortodontia que seja fácil, prática, confortável para o paciente. O curso é muito bom. Show de bola, como ele diz para a gente sempre. Indico mesmo, muito.